Vamos falar de Copa do Brasil agora? Não tem a doutora Bruna hoje? Hoje não. Beijo doutora Bruna. Vamos falar das quartas, da fase, quarta fase da Copa do Brasil, né? Na Vila Belmiro, o Santos venceu. E no Rio de Janeiro, o Flusão também ganhou. Veja aí. Não tem, não tem a Bruna hoje. O Fluminense do Gilberto fez 1x0 no Santa Cruz. E olha só o golaço que fechou a conta. Foi do Luciano. Fluminense 2, Santa Cruz, zerinho.